Quando a temperatura cai, aumentam pessoas com vírus, gripe, esfriado, não porque está aumentando o número de vírus no ar, mas sim, principalmente por duas razões. A primeira é que a pessoa se recolhe mais em ambientes fechados, favorecendo a contaminação e a disseminação do vírus. E a segunda é que quando a temperatura ambiente cai, então nem sempre o seu corpo está tão saudável que consegue manter a mesma temperatura. E a temperatura do seu corpo pode cair, principalmente se você tiver problema, por exemplo, de hipotireoidismo. Então aí a temperatura cai. E o que acontece quando a temperatura cai? As nossas enzimas, os micro-organismos que habitam o nosso intestino, ou seja, que formam a nossa microbiota, que responde por mais de 70% do sistema imune, eles são tanto pH dependentes como temperatura dependentes. Então se a temperatura do nosso corpo cai, eles não trabalham bem. E aí favorece muito a contaminação pelo vírus e aí vem os gripes e os esfriados. Então é fundamental que você faça um exame para ver se não há um problema de hipotireoidismo. E procure não só regular, mas também se está frio, procure sempre agasalhar bem para que você esteja sempre com o corpo bem aquecido. Isso é fundamental para o teu corpo funcionar bem. E no frio, quando a temperatura cai, aumenta mais de 30% os casos de doenças cardiovasculares, a isquemia e o AVC. E por que ocorre isso? Porque quando a temperatura ambiente cai, o nosso corpo, para tentar manter sempre a mesma temperatura, que o ideal seja 36,6, há uma vasoconstrição para restringir uma circulação nos órgãos periféricos, como as mãos, o braço ou a perna, por isso nós sentimos frio, para procurar manter uma circulação adequada para os órgãos mais importantes, como o cérebro, como o coração, o aparelho digestório, então que são os órgãos fundamentais para o nosso corpo funcionar. Então, nesse momento que ocorre a vasoconstrição, se você já tiver um problema circulatório, assim como o acúmulo de gorduras nos vasos, os ateromas, uma calcificação dos vasos, então essa pequena vasoconstrição, ela pode ser o gatilho para problemas cardiovasculares, isquemia e o AVC. Portanto, é fundamental que você procure manter o seu corpo aquecido para que não haja essa vasoconstrição, evite o sal refinado, na verdade, que isso também favorece o aumento da pressão, e é fundamental para que você tanto evite gripe e esfriado, como esses problemas cardiovasculares, alguns cuidados do dia a dia que nós esquecemos quando a temperatura cai. Primeiro, é a redução na quantidade de água que nós bebemos todos os dias. Então, no mínimo, nós temos que tomar 35 ml multiplicado pelo teu peso. Esse seria o mínimo que você deve tomar por dia, mesmo em dias frios. A água é muito importante porque ela vai participar da oxigenação, da circulação, e a circulação da água pelo nosso corpo é que vai evitar também, por exemplo, o problema de cálculos senais, uma série de coisas. Então, a água é fundamental para manter a sua saúde, mesmo no frio. E outro ponto importante é que as pessoas, quando chega o frio, eles trocam as verduras, os legumes, as folhagens, por alimentos mais calóricos e muitas vezes por alimentos processados, ultraprocessados, refinados ou produtos alimentícios. Você pode trocar alguns vegetais que esfriam o corpo. Então, é o famoso yin e yang. Alimentos yin são alimentos que refrescam o nosso corpo. Por exemplo, alface, as folhagens. Não é verdade? Então, para o verão é muito importante. Agora, no inverno, você também deve continuar consumindo vegetais, mas você pode optar por aquelas que aquecem o nosso corpo, que é o yang. Então, por exemplo, a cebola, o alho, o gengibre, a beterraba, a própria cenoura. Então, você pode mudar alguns legumes, alguns vegetais, mas é fundamental que você continue comendo as verduras, os legumes e as frutas. Porque isso que vai manter o equilíbrio do seu sangue, tanto do seu pH, ela que vai dar os nutrientes importantes de vitaminas, dos minerais e dos aminoácidos. Então, ao invés de você consumir salada, você pode optar por consumir em forma de sopa, que é muito saudável e é muito bom para aquecer o teu corpo. Aliás, tem alguns alimentos que são próprios para aquecer o nosso corpo. Na verdade, são os alimentos termogênicos. Então, que seja a pimenta, o próprio gengibre, o alho, assim como o óleo de coco, é muito importante. Agora, se você tem uma dificuldade para consumir verduras, legumes, cereais integrais, você não tem tempo para fazer uma alimentação saudável, o que fazer nesse período? Não só nesse período, mas em qualquer estação do ano. Então, você deve recorrer à suplementação. Porque a falta de vitaminas, a falta de minerais, de fibras, de aminoácidos importantes, isso pode trazer graves prejuízos para a tua saúde. Então, se você é do tipo de pessoa que tem esse problema, por mais que tenha consciência, nem sempre conseguimos fazer uma alimentação adequada, equilibrada, balanceada. Então, recomendo uma suplementação alimentar. E que suplemento é mais adequado para essas condições? Eu recomendo essa aqui. Chama-se Daiya chlorella. Significa pequenos diamantes verdes. Conhecido também como o alimento dos astronautas. São essas pequenas pastilhas de apenas 200 miligramas. Mas que aqui tem aproximadamente 600 milhões de microalgas chamadas chlorella. São algas oriundas do mar, mas que são cultivadas em tanque de água doce. É o alimento que tem a maior densidade nutricional. Portanto, mesmo que você não consiga fazer uma alimentação totalmente equilibrada, balanceada. Então, com esse tipo de suplemento, é que vai completar aquilo que faltou. Os minerais, as vitaminas, os aminoácidos essenciais. E por essa razão, por ter essa alta densidade nutricional, é que é escolhido também pelos programas espaciais. Porque não tem como levar beterraba, cenoura, todos esses alimentos importantes para o espaço. Então, eles têm que levar alimentos que têm pouco volume, pouco peso, mas que têm grande valor nutricional. Por isso, é um dos alimentos escolhidos pelo programa espacial. Além de suplementar aquilo que falta no seu dia a dia, ele também tem um alto poder detox. De botar para fora aquelas toxinas que nós ingerimos, que seja da poluição, que seja da radiação. Ou que seja dos aditivos artificiais que vêm dos produtos alimentícios. Ou que são os defensivos agrícolas, não é verdade? Então, isso vai ajudar muito a eliminar resíduos do nosso corpo. Fazer uma limpeza do nosso corpo. E que vai manter o seu sangue sempre com pH em níveis ideais. Para evitar que você tenha facilidade de pegar qualquer tipo de doença também. Então, essa daí é a chlorela. Estão vendo esses frascos assim. Obviamente que ela vai... A quantidade depende muito da sua condição e também do seu peso. Tá certo? Então, procure um representante mais próximo no nosso site. Tire suas dúvidas e comece já a se beneficiar também desse suplemento conhecido como Alimento dos Astronautas. Daí é a chlorela. Muito sucesso pra você!